aqui nós vamos fazer um galpão está começando a gravar os buracos fizemos os gabaritos nos cantos como vai ser um galpão todo de madeira então eu não precisei gabaritar tudo, eu gabaritei só os cantos aqui nós temos os buracos mais ou menos com 1,20m mas a gente vai concretar o fundo dele é pra ficar melhor quando descer as madeiras as madeiras essa aqui é uma aqui vai ser um telhado de quatro água de 120 e poucos metros de telhado eu vou mostrar as madeiras que vamos usar são tudo feito com madeira rústica, essas aqui são as madeiras que vamos usar para fazer o telhado elas estão assim meio preta porque foi passado é produto nelas já faz um tempo estão secas aqui há muito tempo já essas grandes grossas aqui nós vamos usar nos cantos aqui são pranchas são pranchas de mais ou menos 6 metros abaixo dessa telha aqui até lá essas pranchas não estão prontas eu vou cortar todas e fazer viga com ela, ali em cima tem umas pranchas menor aqui para o lado, vamos ver o que está aqui olha aqui as pontas delas tem uns pauzão aqui bem bem grosso vai servir de esteio de colunas aqui mais pranchas também que vamos usar para fazer vigas aqui tem umas vigas aqui algumas vamos usar outras não se você quer entender para você fazer o seu próprio galpão nesse modelo se você gostar do modelo acompanha a gente aí que eu vou postar e mostrar como fazer tá bom do começo ao fim e ali é onde está o platô onde a gente vai fazer o galpão beleza então até o nosso próximo vídeo e aí